E aí galera, beleza? Estamos aqui no GTA aqui. Montamos aqui a nossa base aqui ó. Montamos nossa base, beleza? Só esperando o spray tentar entrar agora. Vamos lá! O que a p*** ajuda? Ate-me! Ah! Gnarly! Quem tá aqui fora? Vem comigo aqui ó. Vou botar uma fogueira. Vem que tem entrada aqui, vou botar uma fogueira aqui, entendeu? Vou botar uma fogueirinha aqui de leve. Tá vendo? A galera mesmo vai... Tá mostrando o defeito da... Da parada, beleza? Nenhum. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Calma! 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 Vem pra cá Encoste aqui em mim Encoste aqui, Shake Vem cá, Shake Encoste em mim aqui, Shake Não vai pra se tentar invadir não, cara Aqui, Shake Shake, shake, shake Shake, shake, shake Shake, shake, shake Shake, 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 shake Chega! Pra não dar mole agora, pra não cair Deixa eu deletar esse carro aí Deixa eu deletar esse carro pra não atrapalhar a gente Quem vai, quem vai Ih, foi mal, foi mal, foi mal Pronto Agora quem vai provocar os caras aí Cadê Calvin, Calvin? Bota o microfone aí, vambora Deixa um headset aí, coloca os caras aí Deixa os caras boladinhos Só esperar os caras entrem agora Aí tem uma salinha aqui da hora Na base Eita, tem um jeito que vai entrar Olha o cara de jato Tem um jeito que vai entrar aí Cara de jato O que é que não dá pra passar por aqui? Ah, que alvo O que você não botou pra descarregar Antes, botar pra carregar Antes da gente entrar Manda mensagem Então pros caras Então, mané Dá mensagem pra vocês Pro cara Chama eles Chama eles pra cá Ó, eu vou dar o cara Que vocês chamarem Pode chamar o Vou chamar o que vocês quiser O bagulho é todo, né Dá mensagem pra eles Pra eles entrar aqui Ó Ó, dá pra passar pra cá Se vocês quiserem Ó Essa porta aqui Vou abrir ela Pronto, abre a porta aqui Se quiser passar pra cá Ó Só pula aí Ó Se quiser passar pra cá Só pula Eu vou abrir a porta Aqui pra vocês passarem Nem a polícia entra aqui, mano Nem a polícia entra aqui Ó Tem um cara aí, ó Tem um vermelho Tem um de vermelho, ó Se Se ferrou, rapá Vou falar a palavra feia, não Se ferrou, rapá Chama ele aqui Manda mensagem pra esse cara aí Ele tá do lado aí, ó Bota o minimapa pra baixo Manda ele vir aqui Manda ele vir aqui Tenta aí Vai pegar um empréstimo Com a gente Nosso banco aqui Aí, vem pra cá, galera Ó Dá pra vocês virem pra cá Se quiser, ó Só pular aí, ó Pular aí Vai ter acesso aqui, ó Aqui tem outras salas Aqui, ó Entendeu? Onde ele tá atacando esse bagulho aí? Aí, tá vindo cara de Sanjo Tá vindo cara de Sanjo Valentim, se eu não me engano Não consigo ler o negócio dele Vou jogar gás na Crimogênia lá na entrada Vocês não viram aquela Fumaça da fogueira Cuidado pra vocês não se matar em cima O cara, os caras tão querendo entrar, ó Os caras tão querendo entrar Tô atacando gás na Crimogênia lá, ó Deixa eu se ferrar Ih, mané Ferrou A entrada sumiu, mané Esqueci que eu tô com aquela parada ligada Deixa essa gente ser Essa aqui sem coisa De repente vocês conseguirem entrar aqui Se conseguirem entrar aqui Ele tem confronto aqui, beleza? Deixa essa aqui sem nada Fogueira de leve aqui Está tentando entrar aqui, hein? Ah, dá pra me abrachar! O cara, tá tentando entrar aqui, hein? Ah, dá pra me abrachar! Não! Uh! Ainda tão que apertado! Ah! 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 Não! Ah! Você está indo! Ah! Ah! Tem um cara aí ó, vida de gueto. Chama o vida de gueto aí Kelvin, manda mensagem pra ele, vê se ele vai vir aqui. Eu vou ativar o modo passivo, vou lá fora ver o que tá acontecendo. Procurador Sustentma Tem um cara que já passivou lá embaixo Tem nada ali não, cara Não tem ninguém não, os caras não estão rindo Tem que provocar os caras, mano Tem ninguém ali não, cara A gente fica bom, tá ficando bom Vocês vão morrer aí, ó Tá vendo? Falei que vocês andam mole aí Para as máquinas, mano Máquina domina, mano Tem que ver ou não É igual a Matrix É igual a Matrix Máquina domina Falei para você, não fica dando mole na porta Falei para ficar na base de você, mano Tá gelado lá fora, mano Agora vocês vão tentar entrar aqui agora Se fosse meter a cara ali, mano Falei, não mete a cara que a máquina vai meter, porra Tem que ir Tô aqui, vou ficar aqui no meu escritório, beleza? Esperando vocês entrarem agora Tô aqui no meu banco Se quiser pegar um empréstimo nos bancos dos máquinas aqui, mano Tem que passar pelas máquinas Encosta aqui do lado aqui, vocês, vem Encosta aqui colado comigo aqui Vem cá Encosta aqui, galera Encosta mais pra cá Coladinho aqui no chão aqui, ó Na parede comigo Encosta aqui na parede comigo aqui, porra Encosta aqui, turma Encosta aqui, vem Encosta aqui, galera Encosta mais pra cá Coladinho comigo, vem cá Coladinho que eu vou dropar um carro Vou entrar de novo Você não pode ficar dando mole pra máquina Vocês querem ficar colado com as máquinas, mano E aí, Paco, cheguei Aí, entra aí, galera Entra aí, na van Entra na van A gente pode ficar colado com as paradas, não, mano Entra na van Rapidinho, galera Rapidinho E aí, cadê? E aí E aí Caraca, lixo Pode colar com a van, não, mano Pode colar com as máquinas, não Aquela de lá mata, mano! Entra no carro aqui, ó! Tô dando bala, mano! Tô dando carro aqui, turma! Comigo! Enquanto ao perfeitar e strocar. Pois é! Quem sabe você? Não aguardo! É bom! Aqui, galera! Vem! Entra aí, entra aí! A Bagell tá doida, meu! Não vai entrar mais no joguinho, meu! Tô, vai entrar mais no joguinho, meu! Bora, turma, bora! Encosta aí! Aqui, Endio, sobe aí, sobe aí, Endio! Rápido! Rápido, Andy. Vem logo, Andy. Nossa, isso aí. Porra, eu tava tendo até no chefe, mano. Nossa, eu tô em casa. Vem pra cá, vem pra cá, todo mundo. Vem pra cá, todo mundo. Entra aqui, ó. Eu vou ter que abrir essa porta. Calma aí, deixa eu abrir a porta aí. Deixa eu abrir a porta aí, mano. Pronto, vai lá, entra aí. Vê se vocês não dão mole ficar colado ali pra não levar rajada, mano. Quem tá lá fora ainda? Ah, parou de funcionar? Entra então, entra então, geral. Eu parou de funcionar, entra então. Entra então. O que é que ele tá ali, mano? O que é que ele tá ali, mano? O que é que ele tá ali, mano? Essa tá fazendo uma bagunça. Tirei ela. Entra, entra, entra. O Vitor meteu mó carão, mano. O Vitor meteu... O Vitor meteu mó carão. Ela jogou pro alto, mano. O bombeiro tá enxergando, ó. O bombeiro tá apagando fogo, ó. O Vitor meteu mó carão, foi engraçado, velho. Vem no sapatinho, Vitor. Vem no sapatinho, mano. Vem passeando. Não faz movimentos bruscos, não, que ela não gosta, não. Vem passeando. Vem passeando, Vitor. Vem passeando. Isso aí. Vem no talento, vem no talento. Vem no talento, isso. Vem no talento. Vem devagar, mano. Ó, porra. Tu respirou fundo. Por isso que ela atinou. Caraca, mano. O bagulho é titânico. Eu vou levar tu lá pra dentro, beleza? Como aí? Costa aqui perto de mim aqui, que eu vou entrar no carro aqui. Vem mais pra cá, Vitor. Costa aqui perto de mim. Costa aqui perto de mim. Entra aí. Não, é só abrir, só abrir, só abrir. Tá, beleza. Quero importar pro Kelvin. Porra, peraí que é o velho, menino. Pronto. Acho que tem que ficar as pernas. Não fica muito colado a... Vou tirar essa arma daí. Pronto. Fica muito colado a porta não, menino. Pode ficar a batalha. Ô, Marco, velho. Vala aí, Marco, velho. E aí, fala. E aí, fala. E aí, fala. E aí, fala. Cadê? Cadê? Ninguém vai falar, provocar os caras. Abre o áudio pra alguém aí, ó. Provoca o maluco aí pro cara vir aqui. Tentar invadir a sessão. Tá aqui só na tranquilidade. Ai, porque... Não, não. Ô, Kelvin. Ô. Chama os caras aí, Kelvin. Pra os caras vir, mena. Deixa eu não passar, pessoal. Não, eu tô falando... ... os caras que estão na sessão. Provoca eles pra eles virem, man. Ah, pode. Provoca eles aí. Não aparece na porta não, hein? Não cola na porta não que eu vou botar uma ventiladora aqui, mano. Bom, tem mais duas aí, bonita. E aí, quem tem receita aí da sessão? O Davi, mano, fala assim, entra aqui no nosso banco aí, quem quiser pegar o empréstimo vem pro banco, fala assim. É, quem quiser ganhar dinheiro aqui, vem aqui no banco. Tem que pegar o empréstimo aí, ó. Tem um monte de gente. Tem um monte de gente aqui, ó. Vem cá os seus veículos. E aí, gente. Ah, o vídeo tá aqui. Deixa eu ver. E aí, Maurício, vem aqui também, seu lixo. Ó, os caras tão vindo, ó. Vem cá, ó, seus lixos. Ó, os lazy, ó, os lazy trabalhando. Ó, os lazy trabalhando. Tem cinco pessoas aqui comigo, ó. Vem cá, tá tudo ganhando dinheiro, ó. Se quiser vem aqui, ó. Caraca, os malucos. Vem cá, tá tudo ganhando dinheiro aqui. Tá tudo ganhando tranquilidade. Só jogando... A gente só tá jogando dominózinho, jogando a dama. Só de tranquilidade aqui, mano. Nossa sessão aqui é... Só lazer. Gol de game aí, ó. Pode vir gol de game. Não adianta tentar atirar nela, que são invencíveis, velho. Não adianta ficar tentando atirar. É só fazer bagunça pra travar o videogame. Aqui, ó. Vocês podem ficar aqui, ó. Pô, Vitor tá lá fora. Me ajuda a entrar. Caraca, Vitor. Pessoal, de novo. Venho. Como eu vou te buscar? Calma aí. Pô, Vitor saiu de novo, mano. Vai Tavá o videogame aí mele! Bombe! P Inkáladım. Tavá o videogame, aonde? Cai, acertada. gì? Pessoal não quer nem nem. G corpsam��! Ah! 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 Oh meu Deus! Ah! 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 Cola aqui, Victor! Cola aqui rápido, Victor! Tem um maluco aqui na frente, ó. Pô, eu não saí de boa, Michael. Ó o Michael, vai entrar sozinho. Entra aí, Victor. Sobe aí. Não, vem logo, ó. As máquinas estão processadas. Vem logo. Vem até mesmo. E aí Jesus! Eu devo passar a mesa que ela vai se recuperar com uma alça! Não vai sofrer. Quebrado. Vou passar por baixo! Ai meu Deus! Vem lá. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Toma! o 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